Água e terra são os ingredientes básicos para muitos tipos de zonas úmidas em Angola. Estes habitats contêm uma vasta abundância de criaturas aquáticas, ou por outras palavras, existem muitos itens no menu. Na Barra do Kwanza, perto da foz do rio Kwanza, em Angola, podem-se observar diferentes aves aquáticas. Cada espécie é especializada em diferentes alimentos e desenvolveram uma ampla gama de técnicas para os capturar. Os corvos marinhos usam os corvos de água abertos. As suas penas facilmente absorvem água, tornando-se mais fácil para eles mergulharem e procurarem pelo seu alimento favorito, o peixe. Quando os corvos marinhos saem da água, precisam de secar as suas penas antes de poderem voar novamente, pelo que é possível observá-los a abrir as suas asas para que sequem. Os flamingos possuem um bico especial, que os permite filtrar micro-organismos da água. A coloração rosada das penas dos flamingos adultos é o resultado do pigmento caroteno, que é absorvido de pequenos crustáceos, uma parte importante da sua dieta. As garças confiam na sua visão para apanharem peixes. Elas movem-se devagar em direção ao ponto de pesca e depois esperam pacientemente que o peixe se aproxime. No momento exato, a garça tenta apanhar a sua presa num movimento extremamente rápido. Tal nem sempre funciona, mas com paciência e persistência, eventualmente há resultados. Os peixes maiores são alvejados e ajeitados com o bico e depois engolidos, começando pela cabeça. A beira da água, existem por vezes plantas aquáticas com folhas flutuantes. Diferentes pássaros, com os corpos relativamente pequenos e os dedos longos, assim como o Papa Ratos Comum e o Caimão de Allen, por vezes caminham sobre as folhas destas plantas, em busca de comida. O perito em andar sobre a água é a jacana africana. Os seus longos dedos são ideais para esta missão. Não é em vão que muitas pessoas o apelidaram de Pássaro Jesus. Nesta espécie, ao contrário de muitas outras, quem cuida dos passarinhos é o macho. Quando se é grande e pesado, dedos longos não são o suficiente para andar sobre as folhas de plantas flutuantes, como descobriu este bico aberto. Esta cegonha consegue encontrar a sua comida em água turva, onde a visão não consegue ajudar a detetar a presa. Ela move o seu bico entre as plantas aquáticas em busca do seu alimento favorito, caracóis aquáticos, que são separados da sua concha pelo bico especializado da cegonha, antes de serem engolidos. O colhereiro africano também está adaptado a procurar por comida em água turva, embora esta espécie tenha uma técnica diferente e, consequentemente, um bico diferente. O seu bico tem a ponta alargada, que se move de um lado para o outro ao longo do leito do corpo d'água. Quando sente comida, invertebrados ou peixes, fecha o bico e rapidamente o engole. Esta é apenas uma pequena mostra das aves aquáticas de Angola. Na sua próxima visita, olhe ao redor e provavelmente verá alguns dos pássaros mencionados neste vídeo, bem como muitos outros. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.